Não, peraí... Que esse que põe a mão na frente da câmera... Não, não, peraí... Sou o Diego, coletivo Corrente Cultural Pós de Caldas E eu vou no Congresso por vários motivos Só um minutinho... Alô, Dilma? Vou sair de um... Não, tá ruim mesmo Precisa melhorar Tava indo tão bem a cultura, agora... Não, depois te ligo que eu tô gravando aqui um negócio Então... Desculpa aí, eu entendi o telefone Eu vou no Congresso porque... O movimento do Fora do Eixo é uma coisa que tá revolucionando Não só o Brasil, mas já contaminando a América Latina E... É a chance que a população tem de se organizar Pra trazer mais cultura Sem depender de órgãos públicos, sem depender de... De burocracia nenhuma, né? É o... A gente quer, a gente faz É isso aí Eu vou A gente que tá gravando aqui um outro... Se me derrindo de uma coisa que tem de ser E agora... Se me derrindo de uma coisa que tem de ser